Queria aqui hoje, queria dar continuidade na CBDE, mas não vou poder, só para a próxima quinta que vou continuar. Hoje trago um assunto bastante polêmico e de grande interesse dos professores do município do Ipú, a qual eu não poderia deixar de me reportar. Foi pego assim de surpresa os professores, foi feita uma reunião rápida para mostrar um ofício e que eu escrevi, como não entendo muito de educação, mas prestei muita atenção na fala do Flávio Alves, quando falava na emissora da Rádio Regional, e eu me aprofundei perante a lei a 9.394,96. Então, senhor, eu vou ler o que eu escrevi e o que eu entendo do que está acontecendo. Senhora Secretária de Educação, está compreendido o tempo do aluno com o do professor. A senhora Secretária de Educação do município do Ipú está confundindo o tempo do aluno com o tempo do professor. Ou seja, todo professor do Ipú é concursado para 20 horas de aula, inclusive a senhora vereadora. Tem professor que tem dois contratos de 20 horas. Destas 20 horas, desde 2009, que é para o professor trabalhar apenas 13 aulas. Ou seja, um terço da carga horária fora de sala de aula. E isso não está acontecendo no município do Ipú. O professor polivalente, da educação infantil ao quinto ano, trabalha de segunda a sexta, de 7 às 11 horas, de 1 às 17 horas, ou seja, de 13 às 17 horas, com o aluno. Na verdade, era para trabalhar fora de sala, um dia e meio. Entenderam, colegas? O professor ora aula, trabalha 16 horas aula, quando, na verdade, era para trabalhar apenas 13 horas. O que justifica aumentar a carga horária dos professores, quando era para estar reduzindo? O que justifica? O aluno pode ter, ao invés de 4 horas aulas por dia, ele pode ir até 7 horas, o que quiser. Desde que o professor seja remunerado, ou seja, melhorado o seu salário, ou contrate novos professores para fazer esse trabalho. Ou, então, aqueles professores que estão fora de sala de aula, sem amparo legal, vá assumir suas aulas para garantir esse tempo dos demais professores. Porque cada professor que está fora de sala, como a senhora vereadora, daria para reduzir a carga horária de 5 professores. De 5 professores. No seu caso, 10 professores. Quem precisa hoje ter aula até 11h25 e às 17h25 são os alunos do ensino médio, da rede estadual e não da municipal. Porque o Ipú é a única cidade da Ipiapaba que está garantido o cumprimento da determinação da SEDUC, da hora-aula de 50 minutos. Prefeito, senhora secretária, tem que reorganizar o transporte escolar para atender os alunos da rede estadual. Sem penalizar, sem prejudicar, os professores da rede municipal. Não tem problema nenhum ampliar a carga horária dos alunos. Desde que o professor não pague a conta. Chegaram com horas marcadas, sem ouvir o mestre, sem ouvir o professor. E já foram mostrando o ofício para que isso já começasse a acontecer. Desde segunda-feira, que isso é comentado nos Facebook, dos professores do município do Ipú. E como, graças a Deus, a reunião foi com diretores, e não tem diretores que sejam analfabetos, todos são esclarecidos, alguns defenderam os professores. Parabéns, senhores diretores. Essa realmente é a vontade que os professores do município do Ipú tem. O movimento na educação em relação à jornada de trabalho do professor é de redução e não de ampliação. Para que ele tenha mais qualidade de vida, mais qualidade de trabalho. Respeite o professor. Isso você vê na lei de diretrizes e bases da educação nacional. Resumindo, nenhum professor está obrigado a seguir este ofício que veio da crede. Mas, eu acredito que na administração da moralização, da liberdade, a moralização vai prevalecer. O senhor prefeito não vai acatar. Não sei se vai, porque de imediato já faz ofício, já chamam os professores, mas eu acredito, se ele tiver bom senso, não vai acatar este ofício para prejudicar os senhores professores. Muito obrigada, meus amigos. Fica aqui uma vereadora que não é defensora dos professores, mas que luta por esta classe, desde que entrei nesta casa, sempre lutando pelo professor. Pois não? Pode falar, Adriano. Efrina, obrigado pela parte. Na verdade, a gente observa que o aparecimento que está havendo é um equívoco. É que a exigência de 50 minutos, horas, aulas é para a rede estadual no município de Ipú. O que está acontecendo, na verdade, é uma desorganização nos transportes, que a aula no município termina mais cedo, e o aluno do Estado também tem que deixar a sala de aula para não perder o transporte. Pelo menos, a grosso modo, a gente entende assim. É isso mesmo. Eu queria me posicionar e dizer que não sou contra o aumento da jornada de aula do aluno. Nem eu, é corretíssimo. Até melhor para os nossos alunos. O que não pode é o professor pagar por isso, sem ter um acréscimo financeiro. Com certeza. Vossa Excelência tem razão. Na verdade, o movimento é de redução da jornada do professor para que o mesmo desenvolva as suas atividades fora da sala de aula. Portanto, o meu entendimento, eu acho que deve-se aumentar o número de professores, que inclusive nós temos concursados que foram exonerados. Obrigada, Adriano. Eu queria aqui, terminando a minha fala, perguntar ao senhor líder do prefeito, pela caçamba, que tratou, que carrega a carne, que levaram para consertar e até hoje não voltou. E dizer também que o Matadores foi fechado hoje e ficando aí os marchantes sem saber o que fazerem. Dizer também que o líder do prefeito falou na sessão passada que o hospital estava tão bem e teve um marchante que eu não vou citar aqui o nome, que levou um corte aqui e só foi costurado, suturado, eu digo suturado, mas eu falo é costurado mesmo, para o povo entender, a metade. Ficou o resto por falta de linha, de fio cirúrgico. Então, eu deixo aqui para o meu líder, meu grande colega, tomar as devidas providências. de fio cirúrgico. E aí